Tô assim, lindo, meu cabelo, minha cara tava peça, não tava usando maquiagem nenhuma, ok, beleza, mas o cabelo tava bem bonito. Vai chegar lá, mas tem que chegar lá com vida, né? Cansei, quero ficar morena. Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus cabelos. Tem tanta pergunta, toda gente pergunta sobre o meu cabelo, o que eu faço, mas não vai ser tão sobre isso não. Eu fiz há pouco tempo atrás um vídeo reagindo aos meus looks antigos. Pra quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui e aqui embaixo pra vocês irem lá conferir. Mas agora eu vou falar sobre o meu cabelo, porque eu já mudei meu cabelo várias vezes. Eu sou aquela pessoa que gosta de mudar, de cortar, de pintar, de fazer diferente. Então eu decidi comentar um pouco sobre cada cabelo, sobre cada fase. Eu vou começar com antes do blog existir, quando meu cabelo era totalmente virgem, nunca tinha feito nada. Nessa época aqui, ó, que eu tô com o koala no colo, quando eu fui pra Austrália eu tinha de 16 pra 17 anos. Nessa foto, meu cabelo tá... parece que tá meio onduladinho nas pontas. Eu sempre gostei de cabelo ondulado. Então, por exemplo, nesse dia aqui dessa foto, depois que eu lavava e ele tava molhado, eu passava um creminho e ficava fazendo assim, e secava ele assim. Então as pontas ficavam assim, ó. Só que só a ponta, o resto tá liso, tá vendo? Mas, ó, ele era natural, a cor do meu cabelo é um castanho claro. Ele tem um leve avermelhado, mas não como hoje, não como era do ruim e tal. Era um castanho claro. Então, assim, lindo meu cabelo. Minha cara tava peça, não tava usando maquiagem nenhuma, ok. Beleza, mas o cabelo tava bem bonito. Ó, na Austrália ainda, só que meses depois, o tamanho que o meu cabelo chegou. Chegava na bunda o meu cabelo. Só que as pontas, dá pra perceber que tavam bem danificadas, né? Vai chegar lá de novo, cabelo de sereia gigante e tal. Vai chegar lá, mas sem chegar lá com vida, né? Ó, essa outra foto também foi na Austrália, foi num passeio. Olha o meu cabelo voando, olha o tamanho que ele tava. E tá vendo como embaixo parece que ele é mais claro, mais loiro? Mas era queimado de sol, não fazia nada, não passava nada. Aí, eu comecei o blog. Quando eu voltei da Austrália, eu queria cacho. Eu falei, eu quero o meu cabelo cacheado, quero ficar cachado. E não, meu habilismo ficava, nada ficava. Ele falou, eu vou fazer permanente, fazer cacho permanente. Minha mãe falou, não faz, Fabiana, vai estragar seu cabelo. Eu falei, não, mãe, eu vou fazer. Fiz, gente. Não ficou cacheado, ficou frisado. E aí, ficou assim, ó, liso aqui, porque eu não tinha feito aqui. Então, aqui, liso escorrido assim. E aqui, assim, ó, fazia assim o volume. Frisado, frisado. Tipo assim, você passava a mão, você sentia ele todo quebrado, todo queimado. Aí, eu cheguei em casa, eu chorava. Eu falava, meu Deus, que horrível, que horrível. E aí, aquele meu cabelo que tava na bunda, eu cortei aqui, assim. Porque tava horrível. A sorte que eu não fiz desde aqui de cima, né. E aí, passou um tempo, e eu fiz um pouquinho de californiana no cabelo. Acho que dá pra ver. Essa foto foi uma das primeiras que eu postei no blog. Foi um fashion week que eu fui. Então, aí, meu cabelo já não tava mais natural. Fiz uns cachos, mas como vocês veem, né, os cachos não ficam muito bem no meu cabelo. Mas eu acho que essa época, meu cabelo tava bem bonito. Eu gosto bastante. Super voltaria a fazer californiana. Californiana, eu acho que fica legal. Depois, dizem que loiro vicia. Então, eu comecei com pequenas mechinhas de californiana. Decidi fazer mais. Fiz muita, 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 muitas luzes. Não cheguei a fazer aqui. Mas eu fiz mais ou menos, tipo, daqui pra baixo tava loiro. Tava muito, muito loiro. Acho que tava bonito também nessa época. Eu não tava muito bem cuidado no meu cabelo nessa época. Não tava feio, assim. Eu acho que eu gosto dessa fase. Aí, depois disso, eu fiquei loira real. No começo, eu gostei dessa fase. Eu tava querendo ficar loira, diferente e tal. Eu gostei, mas o meu cabelo, tipo, na hora que sai do salão loiro, ele fica lindo. Passa um tempo, ele amarela. Não fica um loiro tão bonito. Eu não fico um loiro dourado. Eu fico um loiro amarelado. Eu gosto. Eu olho na foto e falo, ah, bonito. Acho bonito. Mas eu não sei se eu voltaria, não. Aí, depois disso, eu fiquei mais loira. E aí, meu cabelo tava destruído. Esse aqui, meu cabelo tava tenso. E aí, eu cortei uma franjinha aqui que ficou, ó, coisa horrorosa. Eu mesma quis cortar. Ah, eu ia fazer uma franjinha. Cortei com uma merda. Não gostei. Meu cabelo tava horrível. E aí, foi a época que eu terminei o namoro. Eu e ele, antes a gente terminou. Eu já tava meio cansada do loiro. Fazia um tempo. E o que é essa mesma coisa? Vou mudar. Mulher gosta de mudar pelo cabelo. Então, vou mudar. Vou ser uma pessoa diferente. Vou dar uma renautada visual. Fui lá no Proenso. Fui lá no Alex. Falei, Alex, chega desse loiro. Vou mudar. Aí, eu dei uma cortada. Eu cortei as pontas. Porque estavam muito danificadas. Então, não cortei muito. Não cortei curto. Mas, deu uma cortada. E fui pra aquele morena ruivo, assim. Era morena com as pontas avermelhadas. E ele tava de franja. Eu amei essa época. Esse cabelo, eu acho que eu super voltaria a fazer. E aí, eu acho que o ruivo vicia assim como o loiro vicia. E aí, eu fui pro ruivo. Então, eu comecei com esse ruivo, tipo, um vermelho. Que ainda era meio castanho. Mas, batia o sol, ficava vermelho. Mas, em certas luzes, não ficava vermelho. Aí, cansei do meu cabelo comprido. Cortei curto. Então, foi essa fase aqui. Que eu fiquei com o cabelo curtinho, gente. Nunca imaginei que eu ia ter coragem de cortar o cabelo curtinho. Ele demorou um tempo pra crescer. Acho que isso já faz uns dois, três anos. E aí, eu fui pra diferentes tonalidades de ruivo. O ruivo alaranjado. Marina Ruberbosa. Então, com essa fase aqui também, que foi no São Paulo Fashion Week. Aí, o cabelo foi crescendo. Aí, eu fui deixando um laranja mais forte. Mais fogo. E essa foto aqui, eu tava com laranja forte. Fogo. E aí, depois disso, tipo, eu fui mudando. Fui escurecendo. Fui escurecendo até eu chegar no vermelho mesmo. No vinho. No avermelhado. Na época da minha festa de 1 milhão. Um ano atrás. Aí, eu chego nessa fase. Que eu já tava, tipo, no máximo do vermelho que eu poderia chegar. Cansei. Quero ficar morena. Mas eu falei, eu quero meu cabelo grande de novo. Eu quero meu cabelo gigante. Que nem na minha época de Austrália. E aí, eu falei, vou pro castanho. Fui no salão, assim, tipo, sei lá. Vou retocar. Aí, eu cheguei lá no salão. Alex, quero mudar. Eu nem escolhi a cor. Eu falei, faz aí, Alex. Aí, ele fez. Eu amei. E aí, eu fiquei assim nessa foto morena. Quando eu fiquei, pintei. Tinha foto que parecia que meu cabelo tava preto. E tinha foto que meu cabelo parecia que ainda era ruivo. Ficou uma época meio indefinida. No começo desse ano, eu pintei de novo de castanho. Ele ainda tem um leve avermelhado. Mas hoje, não se pode mais falar que ele é ruivo e tal. Não retoco ele já faz uns sete meses. Não, seis meses. Que eu não passo nada. Essa já tá praticamente a cor do meu cabelo natural de novo. Então, eu não tô precisando pintar. Não tô tendo que retocar. Isso faz com que o meu cabelo cresça mais rápido. Mais forte. Mais saudável. E isso faz com que, quem sabe, em breve, eu faça outra mudança radical no cabelo aí. Quem sabe. Gente, é isso. Essas foram as minhas fases capilares da minha vida até o momento. Porque, né? Ou poderíamos ter outras. Quem sabe pintar o cabelo de azul. Mentira, não sei. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até os próximos vídeos. E deixa aí no comentário qual foi o cabelo que eu já tive que vocês mais gostaram. Tchau. 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 Tchau.